Fala pessoal, beleza? A gente veio aqui trazer um vídeo pra vocês. Nesse vídeo, rapaziada, a gente tá com esse HB20 aqui, ó, do ano 2017. E o cliente relata que vez em quando a luz do ABS acende, do nada apaga, acende e apaga. E a gente foi passar o scanner aqui e ele não identificou nem uma falha, tá? Geralmente esses carros aqui costumam dar bastante problema nas rodas traseiras. Mas nesse caso aqui foi diferente, a gente achou um problema lá na frente do carro. Então, se você tiver aí com a luz do ABS do HB20 acendendo e apagando e não tá dando erro no scanner, um fusível responsável por isso é lá na frente. Então, pessoal, aqui na frente, ó, ele não tava se comunicando com o scanner. A luz do ABS lá continuava acesa, né? E o problema tava aqui nessa plaquinha, ó. A gente acabou de substituir já a plaquinha. Como vocês podem ver, ela é um circuito de fusíveis. E justo, ela vai assim, ó, no caso. E justo esse terceiro aqui, ó, de lá pra cá, esse terceiro aqui, ó, tava rompido. Ó, e aí tinha hora que acendia a luz do ABS, tinha hora que funcionava, tinha hora que não funcionava. Abri aqui a capinha, pessoal, pra mostrar pra vocês. O que que fizeram, na verdade, ó. Já fizeram já um... Um servicinho aqui, não é de tão qualidade, né? Soldaram um pouco de fio com estanho. Mas não fixou bem, né? Na verdade, esse aqui também nem correto a fazer, né? Mas tá aqui, ó, foi feito. E o problema tá aqui, pessoal. Fio rompido, aqui dentro, soldaram uma bolinha de coisa. E aí, ficava a hora, encostava, né? Hora encostava e hora não. E aí o ABS, hora acendia, hora não. E tava tudo louco. Então agora tá resolvido, trocado o circuitinho. Número da peça pra quem quer comprar, pessoal. Lembrando que ele é o automático, tá? Não sei se vai mudar de um pro outro. Mas esse aqui é a numeração do fusível. É um fusível responsável por vários módulos. Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Valeu!